O título da minha apresentação é As Ferramentas de Análise ao Sistema Mundo Capitalista A Unicidade das Teorias do Imperialismo e da Dependência Antes de Lenin, vários foram os autores que trabalharam a temática do imperialismo de John Hobson a Rudolf Ilferding, passando por Rosa Luxemburgo e Karl Kautsky Porém, seria Lenin que condensaria e consolidaria a análise sobre a temática de forma mais aprofundada e completa Na sua obra, o imperialismo faz superior do capitalismo e fazendo-o também através das contribuições que lhe precederam Lenin diz que, e cito Se fosse preciso dar-me a definição o mais breve possível do imperialismo dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo O imperialismo seria assim o resultado da crescente concentração e centralização de capital que Marx descrever anteriormente e onde a fusão de capital financeiro com o industrial, sob a alçada do primeiro desempenha um papel fundamental O desenvolvimento do capitalismo, de base concorrencial e de competição tinha gerado a sua própria contradição, ou seja, o monopólio E este seria algo inevitável, apenas constituindo uma fase mais avançada do próprio capitalismo Como o monopólio é superior aos pequenos competidores, dada a sua capacidade de os condicionar passa assim a submetê-los à sua vontade Este é o novo imperialismo, o resultado do capitalismo monopolista um fenómeno essencialmente económico, mas derivando também para outras esferas da estrutura social Distingue-se do velho imperialismo, vigente até finais do século XIX de caráter marcadamente militarista e expansionista O imperialismo passou assim a significar um novo estágio nas relações entre Estados e da política internacional, acompanhando a evolução dos meios de produção e, transportando para estas, o fenómeno das dialéticas de classe e das suas formas de dominação Assim, da mesma forma que o proletário é obrigado a vender a sua força de trabalho se alienar ao capitalista, como forma de obter um salário que permita a sua manutenção enquanto indivíduo e da sua família também o Estado, menos desenvolvido dentro do sistema mundo, monetarizado e capitalista necessita de alienar a sua mais-valia de modo a garantir a sua sobrevivência dentro do sistema sob pena de deixar de existir na sua presente forma A entrada por parte de muitos desses Estados no próprio sistema mundo foi feita essencialmente pela força por vezes militar, mas sobretudo económica A fase imperialista do capitalismo é marcada pela necessidade de exportação dos capitais sedentários pertencentes aos monopólios, para receptores que garantam as taxas de lucro mais altas Esta exportação de capitais pode ser processada sob três formas A dívida, as ajudas internacionais e o investimento direto estrangeiro Rosa Luxemburgo, na sua obra A Acumulação de Capital, dá-nos o exemplo do Egito que, passo a citar, ficou preso na rede do capitalismo europeu para nunca mais dele ficar livre, fim de citação Esta rede possuía como elemento de aderência os juros associados aos empréstimos e a contínua necessidade de aumentar a produtividade para os poder pagar e não necessariamente uma obrigatoriedade de melhorar as condições de vida da sua população O país encontrava-se tão embranhado nesta relação que a produtividade não conseguia acompanhar a escalada dos juros sendo necessários novos empréstimos para os poder pagar É a constante transformação da economia camponesa egípcia para uma economia capitalista que alimentará esta importação de capitais tendo como consequência um crescente controle da economia por parte de capitalistas estrangeiros e uma gradual integração do sistema mundo capitalista Este processo de extração de mais-valia repetiu-se de forma mais ou menos semelhante em todo o globo tornando assim o sistema capitalista no sistema hegemónico e global que hoje conhecemos É uma forma de violência estrutural como o Johan Gautung definiria mais tarde O que não significa que o recurso à intimidação e ao conflito armado não se verifique com frequência como ficou bem patente nos primórdios da expansão do próprio sistema durante as guerras do ópio entre a China e a Inglaterra nos processos de colonização africanos e asiáticos e em todos ou quase todos os conflitos desde então Se anteriormente o militarismo se baseava na conquista de novos territórios agora é utilizado para permitir a abertura de novos mercados e a apropriação dos meios de produção das novas colónias e países subjugados Ao contrário do que ocorria durante a fase do capitalismo de livre comércio na fase imperialista os monopólios possuem a força necessária para exercer pressões constantes sobre os governos nacionais de forma a defenderem e aumentarem o seu processo de acumulação Isto significa, por exemplo, a imposição de barreiras comerciais aos Estados que se apresentem como concorrentes O livre comércio é apenas aplicado aos países mais fracos e em processo de integração no sistema isto é, países incapazes de competir com os mais desenvolvidos Significa também a conquista de novos territórios como Rosa Luxemburgo afirmava quando dizia que o militarismo era usado para subjugar as colónias modernas e na destruição das organizações sociais das sociedades primitivas para que os seus meios de produção pudessem ser apropriados e forçadamente introduzir o comércio de mercadorias em países onde a estrutura social tinha sido oposta a isso e de tornar os nativos em proletariado obrigando-os a trabalhar por salários nas colónias Trata-se de uma partilha económica e territorial do mundo dentro da disputa pelo mercado global Mas o imperialismo serve também como ferramenta de apaziguamento social dentro dos países mais desenvolvidos contribuindo para o escoamento da produção e para o fornecimento de mercadorias mais baratas a estes assim como para a entrada de rendimentos provenientes do exterior Formou-se nos países desenvolvidos uma distinção entre aquilo que Lenin designou como uma camada superior de operários e uma camada inferior operária propriamente dita em que a primeira viveria das rendas provenientes do estrangeiro Esta divisão em categorias entre os operários provoca uma decomposição temporária do movimento operário a expressão de Lenin Este, recuperando Engels chama a este processo de abruzamento proletariado No processo de apaziguamento entre nações que também ocorre este se envolveria sobre uma base de dominação social onde o capital financeiro impõe a criação de laços entre as elites dos colonizados e colonizadores e onde a manutenção do poder e sobrevivência dos primeiros depende fundamentalmente dos segundos Lenin resumiria assim de forma os cinco pontos fundamentais que caracterizam o imperialismo a saber, primeiro a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de desenvolvimento criou-se os monopólios os quais desempenham um papel decisivo na vida económica Segundo, a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação baseada nesse capital financeiro da oligarquia financeira Terceiro a exportação de capitais diferentemente da exportação de mercadorias adquire uma importância particularmente grande Quarto a formação de associações monopolistas internacionais de capitalistas que partilham o mundo entre si e por fim o ponto 5 o termo da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes Todavia a teoria clássica do imperialismo assume essencialmente como centro dos seus estudos os processos com origem nos países desenvolvidos sem se alargar significativamente nas consequências que estes assumem nos países subdesenvolvidos Seria para dar resposta a esta lacuna teórica que surgiria nos anos 1940 e 1950 a teoria da dependência Esta iria contrariar modelos de desenvolvimento anteriores nomeadamente a teoria da modernização que considerava, por exemplo, que o subdesenvolvimento era apenas uma ausência de desenvolvimento Um resultado de obstáculos endógenos é este O seu surgimento da teoria da dependência deriva da necessidade de compreender a relação que se estabelece numa base de dependência estrutural entre a periferia subdesenvolvida e um centro desenvolvido Os primeiros a assumirem esta relação de dependência estrutural são Anne Singer, Raul Prebys e Celso Furtado pertencentes a uma corrente liberal reformista keynesiana e associados à Comissão Económica para a América Latina relacionando estes fenómenos da dependência à relação desigual no comércio entre países e na diferença nos termos de comércio entre estes Esta perspectiva adotada inicialmente rapidamente se mostraria insuficiente para explicar a totalidade dos processos por detrás do desenvolvimento em particular após as experiências colocadas em prática na América do Sul cujos resultados obtidos foram negativos Como resposta a estas insuficiências surge a partir dos anos 1960 uma nova teoria da dependência de base marxista e portanto estruturalista onde autores como André Gunder Frank Mauro Marini Teutónio dos Santos Vânia Bambirra Paulo Barã Paulo Suizzi Samir Amin entre muitos outros foram fundamentais Esta abordagem independentista seria constituída por vários correntes e procurava abordar de uma forma mais geral a essência e abrangência que a crise do capitalismo contemporâneo demonstrava Essa mesma crise juntamente com as contradições do próprio sistema teria como resultado um aumento da desigualdade entre o centro e a periferia agravando o processo de desenvolvimento dos últimos ao mesmo tempo que reforçava o dos primeiros Para esses autores importava então compreender os processos de extração de capitais da periferia para o centro Sob o prisma da acumulação global capitalista pois o subdesenvolvimento e o desenvolvimento eram elementos de um mesmo sistema não excludentes mas complementares um aspecto no qual todos os teóricos dependentistas convergem e que Marisa Amaral sumariza é a dependência é um componente estrutural do desenvolvimento na periferia de tal modo que as formas externas de exploração não são exclusivas a quando da determinação da condição mais ou menos dependente da periferia devendo haver necessariamente uma combinação entre os condicionantes externos e internos de transformação sendo que estes últimos compõem pela contradição existente entre as classes locais dominantes que integram a aliança no poder e as dominadas que estão fora desta aliança fim de citação por isso o enfoque da análise dependentista centra-se nos fatores que determinam o desenvolvimento ou a sua inibição partindo do ponto de vista das periferias sendo a dependência uma manifestação interna numa relação causa-efeito ou como Gunder Frank colocaria no título de uma das suas obras o desenvolvimento do subdesenvolvimento a teoria da dependência é assim vista como resultado necessário para complementar a teoria do imperialismo analisando o resultado e as consequências das dinâmicas imperialistas na periferia considerando tudo isto surge então a seguinte questão quais os fatores externos que inibem o desenvolvimento da periferia assumindo que são as condicionantes estruturais que inibem o desenvolvimento nas regiões periféricas é necessário olhar para os mecanismos usados pelo centro para exercer o seu domínio e a hegemonia dentro dessa mesma estrutura Teutónio dos Santos afirma que as formas históricas de dependência estão condicionadas por 1. Pelas formas básicas da economia mundial que têm as suas próprias leis de desenvolvimento 2. Pelo tipo de relações económicas dominantes nos centros capitalistas e os modos como se expandem para o exterior 3. Pelos tipos de relações económicas existentes no interior dos países que se articularam na condição dependente no seio das relações económicas internacionais geradas pela expansão capitalista Os sucessivos desenvolvimentos que esta teoria experimentaria teriam mais um importante momento no trabalho elaborado por Immanuel Wallerstein em torno do conceito de sistema mundo tornando este na sua unidade de análise e no ponto de partida para a criação de um novo modelo analítico que juntaria os pressupostos da teoria do imperialismo com a teoria da dependência Wallerstein definiria sistema mundo como cito um sistema social um que possui fronteiras, estruturas membros de grupos, regras de legitimação e coerência a sua vida é feita das forças conflituosas que o sustêm através da tensão e o quebram quando cada grupo procura eternamente moldá-lo para seu benefício possui as características de um organismo pois possui um período de vida no qual as suas características mudam em alguns aspectos e permanecem estáveis noutros podem-se definir as suas estruturas como sendo em diferentes momentos fortes ou fracas em termos de lógica interna do seu funcionamento fim de citação acrescentando esta definição o autor afirma ainda que cito o que caracteriza um sistema social é o facto que a vida dentro dele é largamente contida em si e que as dinâmicas do seu desenvolvimento são maioritariamente internas contudo, eles, os sistemas mundo são definidos pelo facto de que a sua contenção enquanto entidade económica material é baseada na extensiva divisão do trabalho e de que contém em si uma multiplicidade de culturas fim de citação daqui concluímos que o sistema mundo é um sistema social mais concretamente relacionado com os modos de produção funcionando dentro de dinâmicas históricas de longo prazo a uma escala global porém não necessariamente abrangendo a sua totalidade e de que existe a possibilidade teórica de existência de mais do que um sistema mundo no planeta ao mesmo tempo partindo desta unidade de análise e transportando-o para a atualidade Wallerstein definiria o moderno sistema mundo como uma economia mundo capitalista cujas origens remontariam ao século XVI período no qual apenas se confinava algumas partes da Europa Ocidental e onde se deram várias transformações sociais nomeadamente o surgimento de uma classe assalariada e da divisão do trabalho mas a partir do qual se expandiu para cobrir a totalidade do planeta algo que apenas foi alcançado nos séculos XIX e XX aliás Wallerstein sublinha que o sistema capitalista não pode existir noutro enquadramento que não seja o de economia mundo pois a sua razão de ser é a eterna acumulação de capital ou como Rosa Luxemburgo colocava mais valia ad infinitum dentro do sistema mundo capitalista as regiões dividem-se em centro periferia e semiperiferia não obstante Wallerstein identifica várias contradições que o sistema capitalista encerra em si um sistema cuja razão de ser a eterna acumulação de capital necessita também de constante expansão espacial o que já atingiu os seus limites físicos fronteiriços na atualidade o sistema é também forçado a uma constante externalização de custos pelos produtores individuais o que pode estar próximo de alcançar os seus limites a constante ainda que lenta a proletarização das classes trabalhadoras do planeta é igualmente fundamental porém se provoca aumentos nos custos do trabalho e gera tensões e riscos políticos a ideologia política dominante o liberalismo vê cada vez mais ameaçada a sua tarefa de promover a paz social pois a sustentabilidade dos orçamentos de Estado e das dívidas públicas usados na manutenção dos Estados sociais está em risco colocando em causa a própria estabilidade do sistema pode-se ainda acrescentar que a existência do mercado totalmente livre tornaria a acumulação capital impossível pois forçaria o lucro a tender para zero o que deixaria de tornar a produção apetecível para os privados e por isso os vendedores preferem sempre o monopólio que lhes permite ter grandes margens de lucro e à medida que o tempo passa a produção de determinadas mercadorias torna-se cada vez mais competitiva sendo cada vez menos lucrativa dada a sobreprodução existente comparada com a procura daí que existam lutas políticas entre os agentes de mercado de forma a exercer a influência que lhes seja benéfica para eles próprios e prejudicial para os seus adversários sendo que isto é feito quer a nível interno quer de cada Estado quer a nível externo isto gera uma divisão dos processos de produção no mundo no qual aqueles que apresentam altas taxas de lucro nos países desenvolvidos são mantidos nos países do centro os que, pelo contrário apresentarem baixo rendimento ou mesmo rendimento negativo são deslocalizados para regiões periféricas como o Allerstein de Clara para o que é hoje um processo do centro tornar-se-á um processo periférico amanhã fim de citação porém este tipo de mudanças não provoca qualquer alteração na estrutura do sistema em si para concluir esta exposição o principal objetivo aqui era trazer para cima da mesa alguns dos debates e ideias proporcionados pela teoria da dependência por vezes esquecidos realçando assim os seus contributos complementares à teoria do imperialismo a unicidade de ambas as teorias proporciona uma perspectiva sistémica unidisciplinar e holística indispensável enquanto ferramenta analítica da política internacional e das suas dinâmicas a uma escala global rumo a uma teoria do sistema mundial ainda em desenvolvimento como Teutónio dos Chanos refere quando afirma aqui cito a evolução da ciência social deve ser entendida como um momento de um processo mais amplo de desenvolvimento da subjetividade humana composta de indivíduos classes sociais etnias géneros instituições e povos que estão construindo o futuro sempre aberto a estas relações fim de citação a marcha da história reforça a cada novo passo a necessidade de um método de análise deste tipo e com estas características que fazendo uso do materialismo dialético permite observar e compreender as razões por detrás do desenvolvimento ou da ausência deste e das desigualdades entre classes não só dentro das nações mas também entre as próprias nações persistindo e aumentando a diferença entre um centro económico tecnológico político e cultural e uma periferia dependente e subordinada aos mais diversos níveis tornam-se fundamentais armas teóricas que permitam a formulação de processos de desenvolvimento nacional de forma a sobreviver e principalmente subverter o sistema mundo capitalista não só através da análise das leis económicas e sistémicas deste mas também das experiências históricas alternativas que até aqui tiveram lugar e que buscavam superar a sua natureza exploradora opressora e concentradora da importância e do contributo que a união destas teorias e a sua evolução para uma teoria mais geral traz para os processos de emancipação e desenvolvimento soberanos de cada país periférico ou não obrigado obrigado e aí e aí Obrigada.